Bom dia, Blu-Blu! Bom dia, Blu-Blu! Ô, Blu! Bichinho! Ô, bichinho! Bom dia! Bom dia! O que é do que briga entalhada? O que é do que briga? Ô, Blu! Ô, Blu! Ô, bichinho! Ô, bichinho! Ô, bichinho! Ô, bichinho! Ô, bichinho! Bom dia, bichinho! Bom dia, bichinho! Bom dia! Bom dia, bichinho! Bom dia, bichinho! Bom dia, blu-Blu! Bom dia, blu-Blu! Bom dia, blu! Cadê o bobo? Cadê o bobo? Não sei o bobo?